Fala meus lindos, estou sem postar alguns dias, não é porque eu estou sem ideia, ou porque eu estou sem conteúdo, ou porque eu não estou orando, nada disso, porque eu estou estudando, estou ouvindo mais, e hoje eu estava orando com Deus, aí veio essa palavra, e eu estava orando pelo amigo meu, ele é técnico de futebol, e eu estava pedindo para Deus, preparar um clube bom para ele, para abençoar a vida dele, o que eu estou querendo dizer com isso? Não para me vangloriar, não é isso, e também com a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, eu estou querendo dizer que eu estava orando sobre isso, para a vida dele, e o Espírito Santo falou assim, cara, isso é bom, mas ora para ele fazer de mim o meu melhor amigo, ora pelo seu amigo, para o seu amigo me conhecer de verdade, estudar a minha palavra, e fazer dele, o Senhor da vida dele, da família dele, da esposa dele, e eu achei isso maravilhoso, porque é aí que Jesus começou a mostrar em mim, e falou, cara, a gente fica pedindo tanta coisa para Deus, a gente fica falando dos nossos sonhos, a gente fica falando das nossas vontades, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer viver bem, a gente quer empreender, a gente quer viajar, a gente quer comer, a gente quer fazer tudo, e a gente não pede o principal, que o principal é conhecer a Jesus, que o principal é ser santo, o principal é ser salvo, aí eu mudei, aí eu falei, Deus, salva a casa dele, salva a família dele, que ele te conheça, porque Salmo 37, 4, diz, deleita no Senhor, se alegra no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração, Romanos 12, 2, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, provérbios 16, versículo 2, perdão, versículo 3, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus, o que eu quis dizer com esses três livros, que quando a gente coloca aquilo que a gente acha que é bom para nós nas mãos de Deus, a gente recebe melhor, então é isso, aí eu mudei a oração, e é isso que eu tenho mudado na minha vida, Deus, eu quero te conhecer mais, eu quero ser mais santo, eu quero ser salvo, salva minha família, salva meus amigos, salva meu vizinho, salva meu colega, salva as autoridades, salva os famosos, salva os drogados, todo mundo, everyone, everything, tudo, e é isso gente, o principal, o principal, é ser segundo o coração de Deus, é estar no centro da vontade dele, então é isso, até a nossa oração vai mudar, quando a gente estiver alinhado com Deus, a gente vai parar de sonhar os nossos sonhos, e vai perguntar o que Deus quer para nós, a gente vai começar a sonhar os sonhos de Deus, e aí a gente começa, a vida fica melhor, por que a vida fica melhor? porque você tira todo aquele peso, aquele fardo das suas costas, dos seus egos, do seu, daquilo que você quer, do que eu acho que é bom para mim, daquilo, você está entendendo? E aí você descansa, você descansa, porque Deus é seu pai, você descansa no cuidado do seu pai, e isso é maravilhoso, você está entendendo? Só para terminar, quando você tinha 7 anos, você falava que ia ser alguma coisa, médico, bombeiro, jogador, artista, com 7 anos, hoje você tem 18, 20, 30, enfim, e isso provavelmente mudou, aquilo que você falava quando você tinha 7 anos, é a mesma coisa a gente com Deus, a gente fica falando as coisas para Deus que a gente quer, e Deus olha para nós e fala assim, meu Deus do céu, ele não sabe o que ele está falando, você está entendendo? Se alinha com Deus, e deixe a vontade dele prevalecer na sua vida, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, Salmo 37, versículo 5, Tamo junto galera, Deus abençoe, até a próxima!